Estevão Limana, quero ver onde é que o Limana está posicionado com imagens aqui do Adriano Raulino. Me parece que é BR-470. O que você tem de informações aí pra gente? Boa tarde, Estevão. Oi, Rodrigo. Boa tarde pra você, pra quem nos assiste. Enquanto começa a chover aqui em Tembol Menal, no bairro Salto do Norte, quero mostrar aqui um pouquinho do trânsito da BR. A via segue de forma tranquila neste momento, sem dificuldades para os motoristas que circulam por aqui. Mas a gente recebeu o chamado da comunidade pedindo pra gente mostrar a situação do matagal que está aqui na beira da BR. A gente sabe, este aqui é o Trevo Celeiro do Vale, mais ao lado é a Rua Pomerode. E o pessoal, os motoristas que passaram por nós aqui na região, reclamaram que o mato está bastante alto, que muitas vezes acaba prejudicando a visão de quem está vindo lá da Rua Pomerode e quer acessar a BR e ir para os bairros aqui da região. Acaba tendo diversas dificuldades e, portanto, pedem providências para o mato. Para a gente ver aqui, bem grande mesmo, o motorista que vem tem algumas árvores mais do lado de lá. Vai tentar avistar um pouco a via do lado para poder passar, não bater em nenhum veículo. Acaba tendo dificuldades aqui com o carro um pouquinho mais para frente. Essa é uma situação bastante corriqueira aqui nesta região, principalmente nós estamos em épocas de chuva. Quando a chuva passa, o mato vem bastante rápido. A situação do momento aqui no trevo celeiro do Vale, Rodrigo.